Os amigos que retornaram do João Pinheiro, nossa anfitrião Neuzelio. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Olá Jobs! Obrigado, de coração foi muito bom. Foi um prazer. Só foi melhor porque a Patrícia não estava. Pois é, a Patrícia tinha que largar aquele serviço dela pra fechar a loja e Dio. Pois é, ela é uma mulher empresária, a loja é dela, pode fechar a loja do que quiser. Não mas é porque ela tem os compromissos dela e eu entendo. A próxima vez vai dar certo. A gente tem que agradecer que ela me liberou também. Mas tá pegando boi, né? Obrigado, Patrícia. Valeu, obrigado por ter liberado a Samir aqui, a Subira. Obrigado. Você volta por mais tempo aí, traz a família toda, traz as meninas, tá? Vamos marcar mesmo, cara. Vocês vão aí patrocínio, eu falo é vocês lá no nosso refúgio lá. Não vai dar certo. Vocês vão ver que passei em torno. É um prazer enorme. Isso aí. Com Deus, meu Zé. Tudo de bom. Obrigada. Meus amigos, retornando de João Pinheiro, numa determinada curva aqui, percebi que cruzamos por um bicicleteiro. Eu acho que é um ciclo viajante. Aí vou parar aqui, trocar uma ideia com ele, ver se ele quer uma aguinha, uma água fresca, alguma coisa. E escutar um pouco da história dele. Beleza? Vamos ver, né? Às vezes ele não é muito amistoso, né? Vamos esperar aqui e trocar uma ideia com ele. Tá vindo ali. Trocar uma ideia com um amigo lá. Subida aí, tá? Subida aí, tá brava? Pode ser. Hã? Tem muita lavagem. Viajante também? Também? Hã? Tá vindo de onde, amigo? De São Paulo, tô fazendo uma volta de São Paulo e nunca tinha passado aqui. Tá indo pra onde? Aqui, Mato Grosso direto. Passado ali. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Tá filmar, senhor? Ouviu um pouco da sua história? Qual que é o seu nome? Hélio Falcão. Hélio Falcão, meu nome é Regis. Sou conhecido como Hélio Falcão. Hélio Falcão. Então o senhor tá vindo de onde? Eu tô vindo de São Paulo. Fiz a volta do Paraná, Curitiba. Aí cruzei São Paulo. Onde eu tô? E tá indo pra onde? Daqui eu cruzar o Verlândia e Mato Grosso de novo. Aí Mato Grosso ali é pé fora do Brasil. E quanto tempo o senhor já tá no trecho? Faço agora 60, faz quase dois anos. Quarenta e dois anos o senhor tá nessa vida assim? Nessa vida. Comecei com 18 anos. 18 anos. 18 anos. Gosta? Olha, a alternativa que teve, que eu tive mesmo, na moral, eu fui adotado. Passei tranco e barranco. Pra não fazer besteira, eu pedi a Deus um caminho. A minha escolha, ele passou pra mim, deu um caminho bacana, eu gostei. Comecei pela sala, até hoje não achei a saída. Ah. E sou feliz assim. Eu parei porque eu ia oferecer uma água pro senhor, mas parece que o senhor tá melhor do que eu. A água do senhor eu acho que tá mais gelada que a minha. Um amigo passou, foi até um batente na frente. Feito assim, ó. Aí ele comprou isso aqui, trouxe água pra ele tá assim. Ah, entendi. Eu ia oferecer, deixa eu ver se ele tá precisando de uma água, alguma coisa. Rapaz, e a água desses lados aqui é minha saluba, né? É, é. Você vê que essas coisas mais é água mineral. Ah, e aqui o senhor carrega. E pior de tudo que a temperatura tá fazendo, ó. Olha lá. Entendeu também? Ah, entendeu, tá. Não, ó, tá estragando. E aqui ele recebe que tá ali e passou a correr ele, que eu achei. Que também não tá com aquelas coisas. Aí aqui o senhor é tipo um... Tá carregando que é um piqui? Não, isso aqui é maracujina. Aqui ele fazer suco, vou fazer um suco pra... Eu vou parar com um canto aqui na vista e chicar a rede. Não vou continuar pedalando. Chega. O senhor pedala, tipo assim, acorda, começa e vai até a noite. Não. Vou parar, chicar a rede, só com o amanhecer o dia. Ah, o senhor não arma a barraca não. Vou ser uma bolachinha, uma água gelada pro senhor. Ele tá com a água dele, tá mais gelada que a nossa, Edna. Nós tá quase tomando essa água dele aí. Nós tá quase ganhando a água dele. Pois é, como é que é mesmo? O senhor falou falcão? Hélio Falcão. Hélio Falcão. Nós também estamos do trecho aí, ó, viajando aí, curtindo a vida. Eu já vi essa coisa, não sei, não tô lembrado aonde. A Zena cruzou por algum lugar. Aqui pro lado ali de São Paulo e Rio Preto. E por ali. Ali beirando ali pra frente pra esse Rio Grande. Naquele rumo ali. Se não for esse, mas... É, nós já andamos bem também, né? Vai saber. E aqui eu junto latinha pra mim. Ah, já dá uns trocos, né? Aqui a latinha aqui também também ajuda muito. Já dá uns troquinhos. Aqui já dá pra me defender. Pneu, câmara, cola, remenda, essas coisas. Tá certo. Filma aqui atrás aqui pra você ver. Dá uma filmada aqui atrás. Aham. O senhor tem tudo aí. Pneu, câmara, de estrepe. Se acaso furar, o senhor... Isso. Tem duas câmaras aqui, mas já tá furado. Mas é o quebra galho. O pneu foi isso que eu achei. Então vai ser o quebra galho daquele ali. Aí lá em Mato Grosso o senhor vai dar uma quietada? Ah, tenta trabalhar. Porque eu sou borracheiro de lavador, né? Se eu conseguir uma porta abrida de lavador, mais lavador. O pneu não posso mexer mais com ele, porque ele já me ferrou já. Tá pesado. Certo. Ah, entendi. Eu carrego minha panelinha, carrego meu arrozinho assim. Sempre tem uma panela pra chegar. Aí eu preparo um ramo. Beleza. Eu pensei que aqui tinha uma guri, tá? E esse calor tá puxado, não dá? Tá. E amanhã vai ser 46, parece que é 45. Tá só ficando feio o negócio, né? Tá. Aí o senhor anda menos por dia quando tá calor assim? Eu aqui tô mais atrasado porque eu peguei uma subida muito chata ali. Acostamento não tem. Tá ruim de acostamento, né? Não sei lá. Eu tenho acostamento, parabéns. Aqui tem liberdade com acostamento. Isso. Mas quando não tem acostamento, você perde. No lugar de você ganhar, você perde. Rapaz, são duas marras ali porque tá acertado. Assim é isso. Ali. Vai que tá acertado. Esse cercado assim é frio. Não, mas eu conheço os caras aí. Não tem nada a ver não, né? Não tem nada a ver não. Não vai fazer nada de errado? Vou falar com você. Eu sei de cada história, o amigo. Fazendo assim. Você tem gente de todo jeito, né? Andando no mundo igual você. Você acha gente boa, acha gente ruim. Opa. Agora assim, no outro país, não é assim. Por te ver assim, vai lá, ver se tá tendo alguma coisa. Fazer ajudar, né? Vem a bandeira do Brasil, respeita demais. Tem muita gente que ajuda, né? Até eu que tô de carro, tem gente que oferece ajuda, apoio, tudo. A gente tem que viver dessa forma. O que Deus quer da gente sair? Ó. Eu não tenho nada a reclamar pra eu viver assim. Muito pelo contrário. Agradeço muito a Jesus por isso. Eu podia ser uma pessoa má. Mas não sou. Eu descobri uma liberdade e essa liberdade aí foi... É boa, né? É bom. Entendeu? É o que eu falo com meus amigos. E outra. Fazer coisa errada, a gente não consegue andar. Tem que ficar na equilíbrio, faz uma coisa errada ali, põe o pé na estraula. Olha se tá vendo, vai se escondendo. Uma hora cai. Uma hora cai. Por exemplo, se você puxar no YouTube, Hélio Falcão com H, eu saio. Tem? Tem. A PM, até documento, assim, mas você tem celular? Rapaz, você tem celular? O que tem a ver ali? Digita aí, Hélio Falcão com H. No YouTube. Ou no YouTube, naquele lá no Google, lá vai, Hélio Falcão, pra você ver se não sai. Aí o cara fala assim, pô, vê. É esse cara que tá sendo procurado, né? Aí se deixa tipo assim. Eles ficam de raiva, de cara comigo. Porque tá certo, ele tá averiguando. Mas o correto, ele saber averiguar as pessoas. É. Saber abordar, né? É. Porque eu vou fazer 60. Olha, cara. Qualquer malandro, que jeito dele vestir a roupa, eu sei. O boneco que ele usar, eu sei, o jeito é malandro. O caminhado dele é malandro. Pra mim, eu sei a malandragem. Ih, você olha pra mim, você olha que jeito que eu sou, então. Tá lascado, não tá? Vixe, Maria. Tá lascado, não tá? Não pergunta não, que é novo, vai te derrubar. É forajido. Vou falar com você. A coisa mais fácil que tem é a gente olhar no olho da pessoa e a gente ver. Como é que é o destino da pessoa. Porque a... Deus fez o mundo, nem ele prestou. É, verdade. Nem ele prestou. A gente, por mais que a gente tenha... Foi crucificado, né? Porque ninguém é perfeito. Ah. Ninguém é perfeito. Não. Pois é, meu amigo, Elio Falcão. Que Deus te acompanhe, te proteja. Eu quero dar uma ajuda e agradeço. Agora eu que te peço uma ajuda. É? Eu vou te dar uma ajuda, deixa eu ver o que tu tem. Tem uns 5 conto de trocadinho, Ed? 10 conto. Eu vi esse pé de maracujá. Porque aqui é maracujá, não. É o melhor suco que tem, ó. Pra nós. Fazer um suquinho. Opa. Não peguei mais porque o acostamento aqui até... Agora que eu vi uns patosinhos. E eu pensei que aqui, cara, eu ia chegar na cidade rapidinho. Eu vi a praca lá pra trás. Aqui tem um bairro que quase 20 quilômetros pra frente. É, tem. Bairro Unídeo. Olha, nosso amigo que vai dar uma ajuda também. Como é que é o seu nome, amigo? Ricardo. Ricardo? É. Aí, ó, o Ricardo também fazendo... E agora por aqui, pô, já é da região. Fazendo a boa ação aí, ajudando o amigo cicloviajante, nosso amigo Elio Falcão. Ô, Falcão da estrada. Pode colocar no YouTube. Não tem pobre nenhum pra pôr na internet, não tem pobre nenhum. Beleza. Quer deixar uma mensagem pra alguém? Manda uma mensagem pra alguém? Vai com algum familiar, alguém que te conhece, ouveja. Ó, o que eu vou deixar um recado aqui é pra quem é gordo. Olha, invita a comida aí. Não é pra mim. Escuta aí, Elio. Não, você não tá gorda, não. Um recado pra vocês que estão muito gordos demais. É bom caminhar, mas o melhor mesmo é pedalar. E outra, invitar de segula. Porque eu tô com... Vou fazer 60 anos. 65 quilos. Só pra você ter ideia. Agora, olha a minha bagagem que eu carrego. Olha o preparo. Quantos quilos que você carrega aí, né? Aqui tá acima de 80. 80 quilos. É. Eu só tinha esse aqui. Mas tá bom. Já ajuda. Tá me ajudando. Olha o peneu lá, como é que tá. Não. O que acontece... Não seja gorda, nem invita a comer doce. Simples. Caminhar, aí chega em casa, toma o banho. Aí come o dobro. Aí não adianta. Você não vai emagrecer nunca. Só que nem um falcão. Come menos e pedala. Isso. Vai ficar magrão. Vai ficar magrão. Beleza. Deus te acompanha o senhor. Tudo de bom. Obrigado nosso amigo Ricardo aí, porque ajudou também, colaborou. Nós ajudamos também da forma que pudemos. E que Deus abra caminho pro senhor aí, pela frente. Muito obrigado. E boa viagem. Vai com Deus. Aprendeu muito com o senhor. Vou dar um adesivo pro senhor. O senhor prega aí. Opa. Traz o adesivo. Eu ia até perguntar. O meu vai sair o ano que vem, cara. Beleza. Qual o lugar de São Paulo que o senhor é? Que lugar de São Paulo? Eu não sou de São Paulo. Eu sou do trecho. Sou da pista. O senhor é do mundo. Comecei com 18 até hoje. O senhor é o sotaque do senhor. É Pernambuco. Pernambuco. Lá de Garanhuns, não. Não, o senhor é de São Caetano. São Caetano. Perto de Caguaru, 22 km. Nasci lá. Assim tá no papel, né? Não, beleza. A mulher vai pegar o adesivo ali. Vamos colar o adesivo. O senhor levar. O senhor acertou que eu sou dessa região aqui mesmo. Sou registrado na próxima. Você também assiste o YouTube de vez em quando? Assisto. Depois você procura o nosso canal que o dia que sair o vídeo você vai ver nós lá. Viagens na Veia. Você tem você lá aí? Tem. Tira uma foto lá daquela. Aqui, ó. Mostra aqui pra ele. Você tira uma foto aqui, ó. Aí segue nós lá que o dia que sair o vídeo você vai falar assim. Olha eu lá, ó. Olha eu lá. Viagens na Veia. Aê. Agora onde o seu Hélio Falcão for, Viagens na Veia vai estar junto. Com certeza, obrigado. É, vai que um dia eu vejo o seu Hélio e outro canal também do YouTube aí. Ah, com certeza. Aí eu vou ver meu adesivozinho. Vai, vai. Faço questão de exibir ele. E todo mundo que o senhor topar e falar assim, ó, aqui ó, vem cá. Isso aqui é um amigo meu do trecho. Segue ele aqui. Eu vou tirar uma foto aqui, ok? Beleza? Ó. Ricardo, aqui um dia também vai estar no trecho. Não. É isso aí. Tamo junto. Tchau. Me deu! Tchau, tchau! Viajar e pra lugares onde ainda não conheci Me encontrar, ver tudo que não aprendi, eu sei Ter fé, força e perseverança Acreditar no sonho ainda como uma criança Compreender que a vida é uma grande escola Que sacrifício já faz parte da vitória, é real Compreender que tudo tem a sua hora Final feliz não depende só de agora Vem, vem, eu sou o caminho dessa trilha Olho pro céu, tem uma estrela que me guia, eu sei A cada passo uma nova descoberta Se eu desistir não vou alcançar a meta Então sigo firme e forte na jornada Com a certeza que minha vida será abençoada Jamais esquecer da minha família É minha base, minha força que me guia Então sonha, faz, vem e se não Tive fé Tu pode ir além Se tiver fé Na minha vida é a minha vida